A Universidade do Estado da Bahia lançou a segunda edição do anuário UNEB em Dados 2016. O material foi produzido pela Secretaria Especial de Avaliação Institucional, pela Unidade de Desenvolvimento Organizacional e Secretaria-Geral de Cursos. É um instrumento que tanto colabora e subsidia a tomada de decisão dos nossos gestores, sobretudo os coordenadores de colegiado de curso em geral, como os diretores, bem como as pesquisas sobre a universidade. Porque aqui você traz elementos, inclusive externos à universidade, como os processos de avaliação em que a UNEB é submetida a partir do INEP. Aqui nós trazemos os resultados do conceito preliminar de curso. Cada curso tem um conceito e dá para você tomar como base qual o curso que precisa melhorar a sua pontuação perante o INEP, perante o processo de regulação das universidades. Mas também permite, e é uma fonte de pesquisa, para os cursos de pós-graduação no Instituto Censo, para os alunos que estão fazendo mestrado, para os alunos que estão fazendo doutorado, ter uma noção mais confiável das informações em torno da UNEB. A versão eletrônica do anuário UNEB em Dados 2016 pode ser acessada no site da universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto